E aí DJ Dael, só presença VIP Sabe como que ela é né? Ela é do tipo de mina que os pais nem querem que saia de casa Só sabe eles que ela tá se arrumando pra ir pra balada Toca maluca, solteira, ela é baladeira e com a noite casada Gosta de dançar e fumar ou nargar Tá no lojo com suas amigas curtindo mexendo a raba Gosta de dançar e fumar ou nargar Tá no lojo com suas amigas curtindo mexendo a raba Ela mexe a raba, ela desce que desce Ela mexe a raba e os moleque enlouquece Ela mexe a raba, ela desce que desce Ela mexe a raba e os moleque enlouquece E os moleque enlouquece E os moleque enlouquece Saia de casa, só sabe eles que ela tá se arrumando pra ir pra balada Toca maluca, solteira, ela é baladeira e com a noite casada Gosta de dançar e fumar ou nargar Tá no lojo com suas amigas curtindo mexendo a raba Gosta de dançar e fumar ou nargar Tá no lojo com suas amigas curtindo mexendo a raba Ela mexe a raba, ela desce que desce Ela mexe a raba e os moleque enlouquece Ela mexe a raba, ela desce que desce Ela mexe a raba e os moleque enlouquece Ela mexe a raba, ela desce que desce Ela mexe a raba e os moleque enlouquece Ela mexe a raba, ela desce que desce Ela mexe a raba e os moleque enlouquece